Pessoal, vamos falar de Natal agora? No clima de Natal, uma escola de Blumenau apresentou um projeto muito bacana e nós vamos conhecer esse projeto agora. Sabe essa fita de 40 metros com lâmpadas de LED na árvore da escola? Ela está acesa por causa destas pedaladas. Interessante, não? É pelo movimento da pedalada que faz girar o dínamo que instalamos na bicicleta e aí mantém acesas as luzes. Ela não armazena energia, precisa pedalar. Na verdade não é a força, é a constância do movimento. Não precisa botar força, precisa estar pedalando, precisa estar girando. O projeto foi desenvolvido na disciplina de ciências. Cerca de 160 alunos do primeiro ao quarto ano participaram do desafio. As bicicletas ficam acopladas num suporte que possibilita que elas não saiam do lugar. Eu aprendi sobre várias energias. A energia eólica feita pelo ar, a energia hidráulica feita pela água e a energia do movimento, a energia mecânica, que é a que está sendo usada neste projeto, que eu achei muito criativo e muito legal. Foi legal, eu achei bem massa e muita criatividade no projeto, que tem que rodar uma bicicleta para fazer a luz, eu achei legal. Eu não sabia que dava para fazer isso. Tem vários tipos que você pode fazer na energia, como hidroelétrica, a solar e a eólica, e também a mecânica, agora como a gente fez ali com o dínamo. Ele é um projeto institucional do Respirando Ciência, que acontece com todo o ensino fundamental 1, do primeiro ao quarto ano. E nesse segundo semestre contemplou, então, sustentabilidade em ação. As crianças assistiram um filme, o menino que descobriu o vento, o menino e o vento, onde ele usa um dínamo para fazer irrigar a sua vila lá, né? Então, veio a curiosidade de como é que é um dínamo, se isso existe mesmo fora do filme. Então, a gente trouxe um primeiro, as crianças trouxeram uma bicicleta de casa e a gente foi testando o que dava para ligar com ele. O desafio para o ano que vem, já lançado pela escola, é armazenar energia. Ou seja, durante o dia os alunos vão pedalar na hora do recreio, para que no período da noite a árvore fique acesa, sem que haja um esforço humano. Se depender do interesse dos alunos, esse novo desafio também será vencido por eles. É legal que o colégio traga isso, que as pessoas se esforcem para trazer essa visão diferente, mais próxima até, né? É isso, né? Nós estamos cada vez mais voltados para a sustentabilidade. Está aí, é uma energia, uma excelente iniciativa.